Olá, Theio Tambasco falando e hoje eu quero te passar 12 formas de você viver da música. Pode ser que você seja um músico e tenha um sonho, como muita gente que eu conheço, inclusive eu, de viver disso e às vezes você está perdido, você não sabe para onde atirar, fica dando tiro para todo lado, acaba não conseguindo nada. Então, eu quero te apresentar algumas formas aqui e eu tenho certeza que uma ou mais dessas formas vai brilhar para você e de repente pode ser um bom insight para você começar um trabalho, tá certo? A dica número um talvez seja a mais intuitiva de todas, dar aulas de música. É natural pensar que um bom músico acabe por dar aulas, ainda assim eu conheço muita gente que não tem a mínima vontade de dar aula, não gosta de fazer isso e eu também conheço muita gente que gostaria de ter um trabalho como professor, mas não tem uma didática. Então, a dica que eu deixo aqui é estudar, mas não estudar com uma visão de aluno, querendo ser técnico, querendo ser muito bom. Isso aí é o palco, isso é o que você mostra para as pessoas. Mas um estudo aprofundado de metodologia para que você tenha uma didática boa e coloque as pessoas para tocar logo. Lembre-se que se você assumir esse tipo de trabalho, as pessoas passam a ser uma espécie de cartão de visitas para você. Não que você vai entender que as pessoas são isso, mas isso é natural, o boca a boca. Pessoas que têm um bom professor tendem a indicar o bom professor para outras pessoas. Todo mundo quer compartilhar coisas boas com os outros. Então, se a tua aula for boa, você vai ter um trabalho legal como professor de música. E para isso, precisa ter uma boa didática, algo teu. Tente desenvolver uma metodologia própria, baseada na metodologia dos teus professores, não tem problema nenhum, e citar os teus professores também te dá autoridade. Você acaba fazendo o que a gente chama de empréstimo de autoridade. Por exemplo, quando eu falo que fui aluno do Mozarmelo, do Tomate, do Djalma Lima, todo mundo fala, caramba, o Dei deve ter uma didática absurda. E não deixa de ser verdade, estes caras me ferramentaram para eu poder ter uma boa didática para dar aula. Tanto que os meus cursos online de guitarra são muito elogiados. Dica número dois. Acompanhar um artista. Você pode tocar aí no campo da música sertaneja, pop ou vários estilos que tem, não só no cristão, também no secular. Uma vez que você se entender por músico profissional, você tem que entender que a música passa a ser profissão. Como a maioria do meu tempo é dedicada à música cristã, à mentoria, ao coaching com artistas, com líderes e tudo mais, a pregações, ministrações, workshops e palestras, fica difícil eu tocar no secular. Mas eu não tenho nada contra, eu já falei sobre isso. Profissão é profissão. Desde que você não seja levado pela profissão, você tem que ser influência para o mundo e não ser influenciado por ele. A dica número três é o workshop. Se você tem um bom trabalho como professor, um bom trabalho de mídia social, você vai ser percebido. E uma vez que as pessoas passarem a te admirar e a te curtir na rede social e tudo mais, vai existir uma procura para que você faça um trabalho legal nas cidades dessas pessoas. Eu ensino sobre isso no meu curso Music Business Coaching. Aliás, nós fizemos oito turmas desse curso e ultimamente eu tenho pego todo o material destes cursos, dessas turmas e coloquei também essa metodologia dentro do meu processo de Music Coaching. Vale a pena conferir. Se você tiver interesse, me chama para a gente falar disso, tá certo? Dica número quatro, ser um músico de estúdio. Não sei se você conhece a banda Toto. Tem várias músicas conhecidas dessa banda. Eu fiquei sabendo que todos os músicos, na verdade, eram um time de amigos que tocavam com todo mundo, gravavam com todo mundo. Inclusive, o Steve Lucater, que é um guitarrista muito conhecido. Existe a guitarra Music Man, Luke, né? Que é dele. E esse é um dos caras do Toto. É o guitarrista. Ele é o guitarrista do Toto. E ele já tocou, inclusive, com o Michael Jackson, para você ter uma ideia. Tudo em estúdio. Então, existe um mercado de músico de estúdio. Para isso, você precisa ser um músico muito eclético. Tem que ouvir de tudo. Eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre cada um desses pontos aqui, que eu tenho certeza que vai te abrir um leque de opções também. A número cinco, nem todo mundo gosta, mas eu respeito demais, porque existe uma galera que gosta muito de tocar em barzinho. O termo que a gente usa é tocar na noite. Quando o cara toca no barzinho, num restaurante, num pub tocando rock'n'roll, anos 80, 90, ou num bar de jazz. Aqui em São Paulo, existe o Bixiga, que é uma região ali onde tem muito bar de jazz. Tem os pubs irlandeses, né? Tem muito lugar, tem muita opção para você tocar na noite. Como eu te falei, não toco na noite, mas respeito quem toca. Tem um trabalho todo voltado para a música cristã. Então, não teria tempo para tocar na noite, ok? Mas você tem a sua opção. A número seis já é mais minha cara. Tocar na igreja. Durante muitos anos, eu fui um dos funcionários da Igreja Renascer em Cristo. Não só membro, não só discípulo, mas funcionário. Eu toquei ali e ganhava para tocar no Renascer Praise. Então, nada mais digno, porque digno é o trabalhador do seu trabalho. Se o teu trabalho é tocar numa igreja, faça isso com excelência. E nunca pense que está trabalhando demais, porque se você colocar no papel as horas que você trabalha num culto, são duas horas por culto. Então, sua carga horária é muito mais leve do que um trabalhador que trabalha das oito da manhã às seis da tarde. Então, faça com muito amor, porque é um privilégio tocar na igreja, ok? Número sete é trabalhar com cursos online. Seria uma extensão da dica número um, onde a gente coloca aula de música. Não importa o teu instrumento, você vai dar aula de música. A dica sete é fazer o mesmo, só que de forma online. Muitos músicos que eu conheço têm um curso online. E hoje é uma febre, então é quase que obrigação. Você toca há quanto tempo? Eu toco há 30 anos. Você tem um curso online? Sim, eu tenho um curso online. Uau, então o seu trabalho deve ser massa. Então, é importante ter um curso online. Hoje em dia tem muita plataforma e é intuitivo. Pesquisa no YouTube da vida aí, que você vai descobrir formas de ter o teu próprio curso online. Dica número oito, produção musical. Produção musical é diferente do palco, é estar no bastidor, gerando ali o produto final para a pessoa poder vender no seu CD ou então sendo produtor de um show ao vivo. Você pode ser um produtor executivo, sendo manager de uma banda, de um ministério. Você pode trabalhar com gravadora, criar uma gravadora, criar um selo teu. Então, ser um produtor musical é apenas o primeiro passo para muita coisa que se você pegar gosto você vai querer fazer também, inclusive produção de vídeo. Número nove, engenharia. É aí que você, como um bom produtor musical, que é uma pessoa que ouve muito, vai entender que o teu ouvido é um pouco mais apurado que das outras pessoas. E aí você vai estudar técnicas de mixagem. Você pode ser um engenheiro de palco, de show ao vivo. Você pode caminhar com uma banda, com um artista, para fazer o som dessa pessoa ao vivo. Ou no palco, ou no PA. E você pode ser um engenheiro de mixagem também. Você pode ser um cara que não é um produtor musical, mas que faz a mixagem. Como você deve saber, uma produção musical tem três estágios. Você tem a produção musical, você tem a mixagem e você tem a masterização. Eu prefiro que os CDs que eu produzo sempre passem pelos três processos. Que a pessoa, que sou eu, produza. Que aí venha um engenheiro de mixagem de fora. Que vai analisar as coisas que eu fiz, mas pela sua ótica. Ele vai colocar a tua mão ali. Então, no primeiro estágio, eu dou uma liberdade para ele. Depois eu começo a dar umas peneiradinhas ali, umas aparatinhas, para deixar do jeito que eu pensei antes. Mas sempre gosto de deixar a coisa preparada. E uma terceira etapa é o engenheiro de masterização. É onde o cara pega aquele LR que foi gerado pela mixagem e vai criar e vai masterizar. Vai deixar grande, vai deixar bonito, vai deixar um timbre bom. Aí é uma terceira etapa. Profissionais diferentes. Você pode ser um desses três profissionais. Dica número dez. Você pode ter um estúdio. E para ter um estúdio, você tem que pensar que tipo de estúdio que eu vou querer. Um estúdio de ensaio ou um estúdio de gravação. Um estúdio de ensaio demanda menos equipamento. Você tem que ter um equipamento de palco que é para a pessoa poder ensaiar. Para montar um estúdio de gravação, você vai precisar de muito dinheiro, muito investimento, porque os equipamentos não são baratos. Para ser apenas um produtor, você pode ter um home studio, porque aí as coisas que você precisa utilizar, você cai num estúdio grande. A dica onze é fazer o que eu faço. Você pode ser um coach de artistas, coaching de músico. Você pode ser um treinador. Você pode usar a tua história que te dá autoridade para poder ajudar as pessoas que estão começando. Por exemplo, você pode trabalhar com coaching ou com mentoria. Você pode ser um palestrante também nesta área. Dica doze. Tem muita gente ganhando grana com o YouTube. Então pense na possibilidade de criar um canal de YouTube. Aí uma vez dentro do YouTube, e eu falo que eu não sou muito bom de YouTube não, mas eu percebo que as pessoas de sucesso dentro do YouTube caminham por um nicho. Ou ensino ou entretenimento. Você pode pegar teu violão, ir para um cenário bonito e gravar músicas. Fazer cover e músicas inéditas. Principalmente cover. Ou você pode fazer um curso de música voltado para o teu instrumento. Dica treze. Vai de bônus, tá bom? Direitos autorais. Se você grava CD, tem que entender sobre direitos para poder ter uma receita nesse sentido. Todo mês cai algum direito autorais ou de autoria minha ou de direitos conexos. Por exemplo, quando eu toco guitarra para alguém e essa pessoa gera aí os seus direitos para o ECAD, o ECAD, por sua vez, vai repassar o dinheiro para uma Abramos da vida e essa vai passar o dinheiro para você. Direitos de execução em rádio também podem acontecer. Então é mais uma forma de você ganhar dinheiro. Hoje nós estamos na era da música digital. Então eu indico que você poste as suas músicas ou num CD Baby da vida ou num OneRPM, que é o que eu uso. E os direitos vão ser coletados. OneRPM também trabalha como networking, ou seja, se você é youtuber, você pode usar o OneRPM para correr atrás dos direitos autorais das suas músicas por aí. E eles vão proteger as músicas. Claro que vão ganhar o deles e vão destinar a tua parte que você recebe ali pelo PayPal. E aí saca essa grana, tá bom? Espero que você tenha gostado dessas dicas. Eu tenho certeza que existem muitas outras formas de você viver da música, mas essas são as que eu conheço e espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o teu joinha, compartilhe esse vídeo para os teus amigos, principalmente aquelas pessoas que estão buscando uma forma de viver de música. E se você quiser acelerar esse processo, me procure, pois eu posso te oferecer, dependendo da minha semana, porque geralmente os meus horários já estão cheios com os trabalhos de coaching, mas eu posso agendar com você, numa data mais próxima que eu tiver, uma sessão gratuita de coaching, voltada para a carreira, para você poder se encontrar nesse mar de infinitas possibilidades. E com certeza você vai poder realizar esse sonho de viver da música, num período curto, médio ou longo, depende do que você estipular para você. Porque é nisso que consiste o meu trabalho como coaching. Então me procura e eu vou agendar uma sessão gratuita para você experimentar o meu trabalho. E essa sessão por si já vai te abrir os olhos para muitas coisas, tá bom? Deus te abençoe e até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau.